Não deixe que sentimentos negativos façam morada no seu coração, porque eles tiram a capacidade de acreditar e principalmente escurecem as oportunidades que estão visíveis. Resgate diariamente a positividade, não deixando que as adversidades atrapalhem a caminhada. Para tornar-se positivo, é necessário rever ações, sentimentos, reações ao que acontece. Vale muito acreditar e confiar que tudo o que acontece tem uma razão de ser e aceitar e se capacitar para superar é meta diária. Lembremos que a negatividade não eleva o espírito, tampouco dá o aprendizado da vida.